Tudo bem com você? O neto do ditador brasileiro João Batista de Oliveira Figueiredo, o Paulo Figueiredo, que tem um canal no YouTube, que é um foragido da justiça brasileira, mora nos Estados Unidos da América, entrevistou o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é do MDB, atual prefeito de São Paulo, que está tentando desesperadamente a reeleição. Do outro lado, ele tem como principal adversário o Guilherme Boulos, do PSOL, que tem a Marta, do PT, como vice nessa disputa. Na conversa, Ricardo Nunes se revelou muito afinado com as pautas da extrema-direita brasileira. Mostra nessa entrevista, essa entrevista é reveladora, como nós colocamos na capinha. Ele mostra para quem está ali assistindo que ele realmente abraçou as pautas da extrema-direita de São Paulo e, especificamente, do bolsonarismo. Durante a conversa, ele faz ataques violentos a Guilherme Boulos. Diz que Guilherme Boulos é de extrema-direita, que vai derrotar, eliminar o perigo que Boulos representa para São Paulo. E, durante a entrevista, ele foi além. Ele afirmou que Boulos é um invasor. Inclusive, lembrou de uma ocupação que o MTST fez do Ministério da Fazenda aqui em Brasília, em 1995. Ele comparou, olhem bem, com o 8 de janeiro bolsonarista. A ocupação do rol de entrada do Ministério da Fazenda aqui em Brasília pelo MTST e também pelo MST, tendo Guilherme Boulos à frente, realmente aconteceu, mas não foi uma invasão. Na época, o governo Dilma estava fazendo um ajuste fiscal que os movimentos sociais brasileiros eram contra, porque tirava dinheiro da moradia, no caso do MTST, tirava dinheiro da reforma agrária, no caso do MST. E esses movimentos, de forma legítima, democrática, fizeram várias ocupações, sem nenhuma violência, sem quebrar nada, de diversos órgãos do governo federal em várias regiões do Brasil. E o Boulos esteve aqui nessa ocupação do Ministério da Fazenda. E o Nunes, de forma irresponsável, criminosa, comparou com o 8 de janeiro, quando os bolsonaristas tentaram dar um golpe, quebraram tudo aqui no Brasil. para você ver a moral, a ética desse Ricardo Nunes. E mais, durante a entrevista, o Ricardo Nunes defendeu o impeachment de Alexandre de Moraes. Quer dizer, se juntou ao bolsonarismo para atacar o Moraes, chamando ele de censor, chamando ele de ditador, defendendo que o Senado coloque em votação o impedimento de Moraes. Então, está aí uma entrevista reveladora. Gilberto, eu acho isso aonde? Que eu quero assistir, eu quero ler. Está lá no site da revista Fórum. Lá no site da revista Fórum, com o seguinte título, Ricardo Nunes defende impeachment de Moraes, o prefeito de São Paulo que disputa novo mandato, abraçou de vez as teses bolsonaristas e fez vários ataques contra Guilherme Boulos. Comente e compartilhe muito. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.